Para você que tem preferência em consumir ovos coloniais e mora na região, o ano começa com novas opções no mercado, viabilizadas por um projeto desenvolvido pela UFSM, pelo Serviço de Inspeção Municipal e pela Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares de Santa Maria. A grande procura por ovos coloniais na polifeira do agricultor deu origem ao projeto que qualificou os feirantes e viabilizou os processos necessários para a produção e comercialização. Quando nós começamos a pensar o projeto, primeiro nós pensamos na questão da inspeção, então tem um ponto, um entreposto onde pudéssemos fazer essa análise, digamos assim, dos produtos, que passassem por um processo que fossem inspecionados, posteriormente tivessem, que os agricultores também tivessem a possibilidade de fazer um processo de criação, de conduzir dentro de uma perspectiva de produzir um ovo com qualidade. Então, os produtores da polifeira foram convidados, e também outros, para ir fazer uma qualificação lá em Canguçu, no centro de treinamento da EMATER, junto com a Embrapa Clima Temperado e com os técnicos da EMATER também aqui de Santa Maria que participaram juntos. E depois disso nós começamos então o fomento a alguns produtores. Então, as nossas ações hoje, elas vêm de prospecção de mercado, de conexão, da busca, talvez, da reconexão das pessoas com a comida, pelo conceito e por um conjunto de elementos que sustentem a decisão de consumo. Que as pessoas sejam reflexivas no ato da definição de por que esse alimento e por que não um ovo convencional comum. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Santa Maria, a população santamariense consome em média 10.036 toneladas de ovos ao ano. Dessas, 8.991 não são produzidas na região. O projeto envolve 12 produtores de 8 municípios que criam aves em condições livres de gaiolas. Então, nós vamos falar em gato de corte, por exemplo, nós vamos falar do pasto nativo, do campo, onde o animal consegue, de fato, expressar as características naturais deles. Então, na avicultura, e aí nós vamos falar especificamente da avicultura colonial, o que é interessante é que remete ao consumidor essa certeza, essa condição de que os alimentos estão sendo produzidos em uma qualidade diferenciada daquilo que eu já afirmei, que é a produção industrial. Então, a população tem buscado isso, tem esse sentido de conexão também com o território, mas especialmente a preocupação com a alimentação mais saudável. O ovo é uma ótima fonte de proteína e a escolha pelos coloniais está associada à alimentação saudável. Mas o que diferencia o colonial do industrial é o processo de criação das galinhas. Na medida em que tu permite que os animais expressem as suas características naturais, viver menos condicionado por essa questão do ovo, digamos, industrial, que o animal fica encerrado. Então, ele tem, nesse contexto de expressão das características naturais, mas tu vai precisar menos insumos externos, especialmente químicos ou insumos sintéticos, digamos assim, para que esse animal expresse a proteção. Então, tu vai ter um produto com uma qualidade superior, com certeza, com menos, mais livre, por exemplo, de contaminantes. E é claro que aqui nós estamos falando, esperando que esse ovo também tenha as condições sanitárias adequadas, mas que respeite a natureza do ser que está produzindo. Os ovos coloniais da Copercedro já estão sendo comercializados na Praça Saturnino de Brito, no centro de Santa Maria. Na Polifeira do Agricultor estarão disponíveis a partir do dia 9 de fevereiro. Na Polifeira do Agricultor